Fórmula Negócio Online, será que realmente funciona nesse ano de 2019? Será que vale a pena realmente? Fica até o final desse vídeo que estarei falando umas verdades pra você. Opa, e aí, tudo bom? Se você ainda não me conhece, eu sou o João Nutsuda e eu trabalho com empreendedorismo digital através do marketing digital. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre Fórmula Negócio Online, um dos cursos que mais bombam aí na internet e eu quero ser sincero com você se realmente vale a pena nesse ano de 2019. Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando um pouco mais. Bom, pessoal, esse é um treinamento no qual a maioria dos afiliados aí que começam com marketing digital começam a promover ou até mesmo começam a comprar pra poder começar a trabalhar pela internet. Mas será que realmente nesse ano de 2019 vale a pena? Bom, primeiramente, eu tô aqui na área de membros dele, né, do Alex Vargas, do Fórmula Negócio Online e eu não sei se você já observou aqui no meu canal, eu já fiz alguma entrevista com ele aí, ele me entrevistou porque eu já fui um dos grandes afiliados dele aí, quer dizer, eu sou, na verdade, né, eu estou aí vendendo aí pela internet e não somente o curso dele, tá, mas também outros treinamentos aí ou outros cursos, outros produtos aí que eu vendo aí pela internet como afiliado. Mas nesse vídeo eu vim falar algumas coisas que não vão agradar a muitos, tá, porque eu estarei falando algumas verdades. Bom, pessoal, primeiramente eu vou mostrar pra você aqui por dentro se você adquirir o Fórmula Negócio Online, tá? Bom, primeiramente você vai ter acesso ao treinamento Fórmula Negócio Online, ele tem o método Expert, a essência da fórmula, né, que são também dois treinamentos, um que é pra fazer produto digital, né, se você quer ser produtor e outro um pouco mais aprofundado como afiliado, tá? Outro é aqui, ó, o método resultado, que você vai vender, digamos assim, mais rápido possível, 24 horas, muitos falam por aí, né, consegue fazer uma venda mais rápida. E também o Copy Expert. Esse aqui é um bônus, na verdade, top aí, que o Alex Vargas disponibilizou gratuitamente pra quem adquire o Fórmula Negócio Online, tá? Bom, galera, não sei se você já percebeu, né, não é aquele vídeo que vai falar mal, vai arregaçar o curso do Fórmula Negócio Online, mas, na verdade, eu quero falar algumas verdades pra algumas pessoas que eu vejo constantemente comentando aqui nos meus vídeos, mas também aquelas pessoas que não têm um Mindset trabalhado, tá? Bom, o Fórmula Negócio Online foi um dos primeiros treinamentos que eu adquiri, e até hoje eu tenho ele e eu dou também uma analisada, eu dou uma estudada pra ver alguma coisa, né, pra estar me atualizando também dentro do marketing de afiliados. Muitas pessoas criticam pelo valor, pelo valor de ser muito alto, 497, já lembrando vocês aí, tá em promoção, né, pra vocês, se vocês quiserem adquirir, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nesse Dia dos Pais de 2019, agora, não sei se é quando você vai estar vendo, nesse Dia dos Pais, está com R$150,00 de desconto, tá? Se você quiser adquirir, se você tá assistindo hoje esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir, e também vou deixar um vídeo aqui abaixo dos meus 16 bônus, se caso você queira também adquirir o treinamento do Fórmula Negócio Online, eu estarei dando esses 16 bônus pra você. Esses bônus é top, são poucos que recebem, né, só aqueles que adquirem algum treinamento comigo, então, eu vou deixar também o vídeo aqui na descrição pra você ver quais são esses bônus, tá? Bom, o Fórmula Negócio Online, na verdade, é um treinamento bem extenso, que muitas pessoas criticam, às vezes, falam assim, ah, esse treinamento é muito grande e tal, eu não tenho tempo pra isso, e de certa forma, realmente, às vezes, pode ser até grande, sabe? Pode ser um pouco comprido pra quem que não tem tanto tempo, mas, galera, é o seguinte, eu não sei se você já percebeu, se você faz alguma faculdade por aí, né, na verdade, e até mesmo na OEAD, tem gente que fica de 2 a 5 anos na faculdade, e não reclama um A, até reclama, né, fica reclamando, ah, essa faculdade e tal, né, e eu fiz, na verdade, direito durante 5 anos, e isso me tomou muito tempo, e o Fórmula Negócio Online, na verdade, nem leva 5 anos, né, na verdade, pra você assistir as aulas, depende, né, tem gente que leva um bom tempo, mas, enfim, tem gente que reclama desse tempo aí, de estudo, e o Fórmula Negócio Online, se você pegar firme, você não leva nem 5 anos estudando, é claro que o Alex Vargas, ele demorou muito tempo pra fazer esse treinamento top aí, é um dos top aí do mercado também, né, eu vejo que é uma faculdade do marketing digital, eu sempre falo isso aí, eu sou bem sincero, assim, sabe, pra galera que tá começando aí, e eu falo que, realmente, ele é um treinamento bem completo, ele começa, é, desde você fazer o cadastro lá, nas plataformas Hotmart, Monetizze, Eduz, até você fazer algumas estratégias um pouco mais avançadas, tá, porque, eu creio assim, sabe, galera, você não vai conseguir fazer isso aí, sem você fazer um treinamento, e eu falo isso de experiência própria, já faz 2 anos que eu tô trabalhando pela internet, com marketing de afiliados, e, sinceramente, se eu não fizesse o treinamento do Alex Vargas aí, e outros treinamentos também, tá, galera, eu fiz vários aí, na verdade, durante o tempo que eu estou trabalhando, eu fiz outros treinamentos pra me especializar também, tá, então, não foi somente o Forma Negócio Online, mas, pra aqueles que estão começando, eu acho interessante, sim, realmente fazer um treinamento, porque você não vai ficar quebrando a cabeça, muitas pessoas quebram a cabeça, fazem coisas erradas, tá, e depois culpam que o marketing digital não dá certo, mas, pelo contrário, o marketing digital só tá começando aqui no Brasil, e se você não começar hoje, nesse mercado, você vai ficar pra trás, eu que tô há 2 anos aí, já futei milhares de reais aí, com marketing de afiliados, e não tô nem no começo da minha carreira aí, digamos assim, nessa parte de negócios online, é, o Forma Negócio Online, ele explica desde o passo, sim, desde o cadastro, como você construir blog, e-mail marketing, é, e o canal no YouTube, Instagram, é, cara, ele tem muita estratégia, até, até essa, essa parte aqui, ó, que eles falam, ó, do método resultado, ele fala sobre como você publicar em grupo também, né, apesar de que eu não sou muito, é, de aderir a essa parte, de ficar publicando em grupo, porque o Facebook, ele tá muito chato, tá, realmente, e ele até comenta um pouco também, dentro do, do Forma Negócio Online, sobre Facebook Ads, tá, então, olha o valor que esse treinamento vai trazer pra você, muitas pessoas só olham o valor, realmente, valor monetário, né, se, ah, o valor aí do curso é caro, digamos assim, né, ó, eu não vou falar que também é barato, muitas pessoas não têm um dinheiro que, seria esse valor aí do, do Forma Negócio Online, mas galera, ó, pelo valor que ele tá, agora, está, sei lá, nem um décimo do valor que poderia valer, tá, eu creio que o Alex Vargas, ele poderia vender esse curso aí, por 5 mil reais, que muitos aí, digamos assim, né, que vende por aí, não sei se você já viu aí, do Marketing Digital, vende a 7 mil reais o curso, né, então, assim, não traz nem o que o Alex Vargas tá falando, ele só fala de lançamento de curso, e, ah, eu acho que, assim, o seu negócio não pode estar apenas, é, sustentado com lançamentos, mas o seu negócio tem que estar sustentado por lançamento, tráfego, e também a, a de você manter o seu tráfego junto com você, então, isso sim, é um bom, é, treinamento que ensina pra você, aquele que faz construir sua estrutura, é, mantém o tráfego, e também faz alguns lançamentos, que no caso, o próprio Alex Vargas, ele tem também, ó, aqui, ó, tem o método Expert, e a essência da fórmula, que ensina como você fazer um treinamento, um treinamento, um produto online, então, dessa forma, você consegue, sim, fazer a sua estrutura online por completo, né, não apenas vivendo por lançamentos, né, eu acho que, de certa forma, não criticando o curso de quem que trabalha com lançamentos, mas eu acho que, na minha opinião, é, você tem que construir uma estrutura online, que seja, é, sustentável por si só, né, você não precisa ficar fazendo lançamentos toda hora, ou você não precisa ficar, é, publicando em grupos, né, teve uma, uma época aí, se eu não me engano, em 2018, muitas pessoas estavam publicando aí nos grupos do, do Facebook, vendia muito, realmente, é, ali funcionava muito bem, porém, o Facebook percebeu isso, e já começou a bloquear um monte de gente, e quem que sustentava o seu negócio em cima de grupos de Facebook, acabou sendo bloqueado, né, então, é muito interessante você sim construir sua estrutura online, e o Fórmula Negócio Online, ele ensina muito bem isso, ele ensina desde você construir um blog, e-mail marketing, é, é, sua fanpage, cara, é muita coisa que ele ensina, e por isso, o treinamento, ele é muito extenso, e ele ensina diversas, diversas formas, mas muitas pessoas me procuram, e falam assim, Diogo, ah, não estou tendo resultado, já tive Fórmula Negócio Online, não estou tendo resultado com isso, e o que que eu falo? Eu perguntei pra ele, tá, o que que você fez de estrutura? E a maioria dos casos, ele fala assim, cara, eu só fiz o cadastro na Hotmart, na Monetize, e não tive nenhum resultado, né, infelizmente, a pessoa não vai ter resultado realmente, só fazendo o cadastro nas plataformas Hotmart ou Monetize, então, realmente, a pessoa está errada dessa forma, ela tem que construir algo que atraia tráfego, é pessoas no seu link de afiliado, pessoas clicando no seu link de afiliado, aumenta a probabilidade de você vender, eu falo a probabilidade, porque depende muito de como você vai fazer a sua copy, vai depender como você divulga o seu trabalho, né, como você faz a promessa, que no caso também o Fórmula Negócio Online ensina, como você fazer a publicar o seu link de afiliado da forma correta, né, como você promove o seu link de afiliado, então, galera, com tudo isso que eu estou falando pra você, muitas pessoas ainda falam assim, ah, não estou tendo resultados, então, às vezes, eu vejo, às vezes não, na verdade, a maioria dos casos, eu vejo que, na verdade, o erro não é do curso, o erro, na verdade, é da própria pessoa, que não está aplicando as metodologias que ela aprende no treinamento, então, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, eu paguei o curso e tal, não prestou pra nada e tal, infelizmente, eu discordo disso, eu tenho treinamento, e eu apliquei muitas coisas, o problema é que a pessoa, ela quer aplicar tudo, eu deixo bem claro aqui no meu canal, que se você está construindo a primeira vez a sua estrutura online, escolha uma metodologia, a metodologia, por exemplo, Forma Negócio Online, agora escolha uma estratégia, onde você vai aplicar tudo isso? Apenas no Instagram? Apenas no YouTube? No meu caso, quando comecei a trabalhar com Forma Negócio Online, eu comecei a trabalhar com YouTube, eu foquei no YouTube, eu não fiquei abraçando tudo, claro que no começo eu tentei abraçar tudo, e não tinha resultado algum, a partir do momento que eu comecei a aplicar uma estratégia, que no caso é o YouTube, aí sim eu comecei a ter resultados, é dessa forma que você tem que aplicar, sabe, muitas vezes as pessoas veem que, ah, o treinamento não dá certo, porque ela não tem foco, não tem disciplina, não tem perseverança no que ela está fazendo, galera, eu deixo uma dica, muito forte pra você, se você quer ter resultado, você tem que focar em uma estratégia, tá, focar em atrair tráfego para essa sua estratégia, você ter disciplina, não é pra ficar no celular aí, só porque você trabalha online, na internet, você fica vendo vídeo no YouTube, ou algo do tipo, não, fecha tudo, coloque em prático, você está aprendendo, a outra coisa também, é você ter perseverança, vai ter muitas vezes, que você não vai ter resultado, vai ter coisas que você vai aplicar, e você não vai, poxa, esse negócio que não está dando certo, então você tem que pensar, poxa, bom, se o Alex Vargas ensinou dessa forma, por que não aplico dessa outra forma, complementando a estratégia dele, eu fiz muitas coisas, que eu complementei em cima da estratégia dele, e deu muito certo, tem muitas coisas, que você pode trabalhar pela internet, de uma forma correta, não apenas você fazendo uma coisa, spam, na verdade, tem muita gente fazendo spam na internet, spam, não sustenta o seu negócio, tá, esse aqui foi um vídeo, que se eu falo, se o Fórmula Negócio Online, dá certo mesmo, nesse ano de 2019, galera, dá sim, se você adquirir o treinamento, e focar na estratégia que você quer, igual eu falei para você, foca em uma estratégia, na metodologia, Fórmula Negócio Online, no caso, se você for adquirir ele, daí no caso, você foca em uma estratégia, por exemplo, no meu caso foi o YouTube, se você queira Instagram, foca nele, foca em como você vai levar tráfego, para o seu link de afiliado, tá, ou no seu link, que leve a outros links, para levar nos outros links, de afiliado seu, e também, tem a perseverança e disciplina, tá, sem essas coisas, você não vai ter resultado, galera, E já aproveitando para você, falando sobre esse treinamento, Fórmula Negócio Online, se você queira realmente, adquirir esse treinamento, galera, ele está com uma promoção super top, na época quando eu comprei, foi para R$ 497, não tinha nenhuma promoção rolando, e você que está vendo esse vídeo hoje, você pode aproveitar a promoção, a promoção seria, o valor de R$ 150,00 de desconto, que se eu não me engano, é R$ 347,00, galera, é uma coisa sim, que você tem que aproveitar, você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, gera o boleto aí, depois você junta o dinheiro, depois paga, mas galera, não perca, essa oportunidade, você pode pagar no cartão, parcelado em 12 vezes, é um investimento no seu negócio, muitas pessoas, tem essa mentalidade, ah, não vou gastar nada, não vou gastar um real, com esse negócio de marketing digital, muitas pessoas falam que, ganha dinheiro, sem investir nada, galera, se alguém quer, ter um negócio sério, na internet, você vai ter que investir, isso é o mínimo do negócio, em qualquer tipo de negócio, funciona desse jeito, até os físicos mesmo, por exemplo, se você construir uma loja aí, você vai gastar uma boa grana, então, porque, se você, construiria, uma loja física aí, gastaria, sei lá, mais de 20 mil reais, para poder construir uma loja física, e, se você não queira pagar, 347 reais, para poder, poder construir uma loja online, no qual, o custo dele é muito baixo, muito baixo mesmo, perto do que você investiria em uma loja física, e também, se você parcelar em 12 vezes, vai ser praticamente, um lanche, que você deixa de comer no final de semana, você já paga a parcela do cartão, então, existe diversas possibilidades, eu creio que, assim, eu tenho a visão de que, só tem resultados quem quer, só quem, só tem resultados, ou também, quem começa um negócio online, é só quem quer, eu vejo pessoas aí, vendendo bombom, no semáforo, até teve um inscrito meu, que falou assim, cara, eu vou vender bombom lá no semáforo, vou juntar o dinheiro, e vou comprar esse curso, que é o Fórmula Negócio Online também, galera, deu certo, ele está até hoje aí, aplicando as técnicas aí, e, com certeza, ele está tendo resultado, é porque ele sumiu, ele não pediu nem mais dica para mim, né, ele começou a ganhar dinheiro praticamente, né, porque normalmente o cara tem muita dúvida, ele vem e procura, eu digo, eu não estou tendo resultado e tal, como que eu faço isso, como eu faço aquilo, quando o cara some, porque ele tem resultado, bom, galera, isso aqui foi a minha sincera opinião, tá, pode ser que algumas pessoas discordem de mim, pode ser pessoas que acham que só estou vendendo, e sinceramente, galera, se eu vender o treinamento, com o meu link aqui abaixo na descrição, sim, realmente, eu vou ganhar uma comissão, porém, se você acha que eu te ajudei de alguma forma, eu acho que é o mínimo, né, que eu posso estar ganhando de você, uma retribuição, porque o valor, você vai pagar o mesmo valor, de 347, só que você vai comprar comigo, e vai ganhar os meus 17 bônus, tá, eu vou deixar o link aqui na descrição, desse link aí de promoção, tá, do dia dos pais, se eu não me engano, vai até o dia 14, tá, hoje é dia 12, e também, se você adquirir com esse link aqui abaixo, com esse desconto, também eu vou dar os meus bônus para você, então galera, você só tem a ganhar com isso, eu espero que eu tenha ajudado você aí, não sei se vai ter alguns haters aí reclamando, mas essa aí é a minha opinião, tá, até hoje, eu indico o Fórmula Negócio Online, é um dos melhores treinamentos aí, que está na internet aí, com marketing de afiliados, e espero que você também, faça parte dessa família aí, de estar trabalhando pela internet, com negócios online, bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você aí, com essas dicas aí, né, eu não mostrei por dentro, porque até mesmo, dentro do, do meu canal aqui, tem o review do Fórmula Negócio Online, e na verdade, eu venho trazer para você, se realmente, ainda funciona, o Fórmula Negócio Online, nesse ano de 2019, e também, é claro, anunciar para você, essa promoção aí, desconto de 150 reais, do Fórmula Negócio Online, do Dia dos Pais, galera, então eu fico por aqui, espero que tenha ajudado você, lembrando, deixa o seu like, e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.